O vídeo de hoje é para mostrar o significado a você que sonhou com piolho. O que significa, afinal, sonhar com piolho? Sonhar com piolho possui muitos significados e, para você que está vindo ao nosso canal, temos a interpretação dos seus sonhos para tirar suas dúvidas com relação a estes símbolos. O piolho nos sonhos, genericamente, significa que você está passando por um momento muito sensível e é por isso que está sentindo triste ou incomodado. Normalmente é um indício ou aviso para que você preste atenção em outras pessoas, naquelas que você confia ou que acha que são amigos. Sonhar com piolho na cabeça? O piolho na cabeça não é um bom sinal. Seja na sua cabeça ou na de outra pessoa, ele costuma representar dor e muitas desilusões. É um alerta para que se prepare, pois algumas decepções podem chegar e estarão relacionadas com a perda de algo que é muito importante para você. Talvez dinheiro, relacionamento ou família. Catar ou matar piolho? Caso você tenha conseguido pegar e matar o piolho, atente-se que o sucesso que estava planejado ou idealizando chegará. Ou ainda, é sinal de que você deve enfrentar seus problemas e resolvê-los, pois terá sorte em todas estas ações. Sonhar com piolho em casa? Por incrível que pareça, esse significado é algo positivo e pode simbolizar que sua casa terá muitas relações com a prosperidade. Mas se for na casa dos outros, pode simbolizar dinheiro e presente. Sonhar com piolho na cabeça de outra pessoa? Você terá problemas emocionais com alguém de seu convívio. Se está apaixonado, comece a observar melhor as atitudes de quem você gosta. Sonhar com piolho vivo? Acredite se quiser, significa que você terá um período de ótima saúde. Isso se estiver fora de seu corpo. Mas, quando está em seu corpo, as indicações é que cuide e se preocupe mais com você mesmo. Sonhar com piolho branco? Na realidade, como o piolho não tem essa cor, o significado do sonho pode remeter a amor, paz e harmonia, além de lucros em seus negócios ou na empresa em que trabalha. Sonhar com piolho ilêndia? Se prepare porque é um mau sinal. Você não tem satisfação consigo próprio, com suas atitudes ou até mesmo com a sua aparência. Algo lhe preocupa. Talvez sejam as opiniões dos outros que te incomodam e, assim, as palavras podem ficar remoendo no seu interior. Sonhar com piolho preto? Como o piolho era preto, significa escuridão e momentos negativos para você. O piolho já é escuro e, quando se sonha com ele mais preto ainda, simboliza que quem te rodeia e participa de sua vida pode fazer sua cabeça para que não enxergue o que realmente precisa. Sonhar com piolho caindo da cabeça? Mostra que você está conseguindo se livrar de quem te incomoda. Simboliza também que você aprendeu a dar mais valor a si e decidiu se livrar de energias negativas. Sonhar matando piolho? Simboliza que você vai conseguir se livrar ou se distanciar de tudo que te traz problemas ou faz muito mal. Muito cuidado com seus sentimentos e não fique ouvindo críticas desnecessárias que não te agregam em nada, nem tudo que falam realmente a verdade sobre você. Sonhar com piolho na roupa? Indica o recebimento de dinheiro, mas também simboliza pessoas que estão em sua vida somente por interesse e possuem muita inveja. Veja quem realmente está ao seu lado e se livre das pessoas falsas que só te fazem mal. Sonhar com muitos piolhos? Tome cuidado com os problemas que aparecem pequenos e por isso você não está dando tanta importância. Eles precisam ser sanados o mais rápido possível para que não cresçam e tomem força sobre você e sua vida.